Serviço Saúde Regional se implementa atividade teste screening na comunidade Linha Fronteira onde controla a transmissão moras radait no Linha Fronteira e o Governo Rai Rua se acordou. Diretora Serviço Saúde Regional Oiku C. Ambeno, Lolita Lai, confirma atividade com a implementação teste screening na comunidade Linha Fronteira onde controla a transmissão moras radait no Linha Fronteira entre o distrito Timor, Tenga e Utara onde pode fazer teste screening e evitar propagação moras radait no Linha Fronteira. Diretora, não é profunda, plano não é importante ter mas se o governo Rai Rua se celebra acordo oficial. A continuação, agora nós temos uma recomendação. A recomendação é parte da rua, parte da CUSINIA, RAYOA, NOMOS, parte da indonesia. A equipa da RAYOA se toca para a indonesia para que a concordância aconteça. Então, nós podemos implementar a actividade. Diretora Serviços Saudis Regional RAYOA, plana de actividade se realiza na fronteira da CUSINIA, na CUSINIA, no setengar Timor, não inclusive parte da CUSINIA, na PAN Timor, tem ita a utara indonesia. Depois acontece a assinatura, então a actividade se passa em casa. O que me engano faz o clínico da fronteira, eles estão fazendo o Rio de Janeiro. Estamos fazendo o Rio de Janeiro, para que não sejam os municípios. não se trata o epolíneo. Não se trata o epolíneo.